o salve pessoal belezinha pepe de genária vamos lá terça-feira dia de microsoft rewards rodou 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 primeira semana de janeiro dois mil e vinte e dois estão animados aí para microsoft no ano cara eu espero conseguir manter minha série semanal e consegui manter é a minha média de 12 mil tô fazendo 12 mil por mês graças ao aplicativo do rio ads no app xbox eu vou ficar aqui na torcida para que ele apareça no app de todo mundo beleza eu tava fazendo algumas coisas no one for flat pelo pc para completar lá e aí peguei duas conquistas na sorte que completou minha conquista diária recomendo vocês fazer isso também ajuda temos aí olha quanto ponto mano hoje tem bastante ponto a 15 pontos nossa tem mais coisa para baixo ali tem um monte de atividade então começamos o ano aí lotado de coisa para fazer ó já pegamos aqui 15 e entre o clube só propaganda dos clubes ainda bem que não tem que entrar e os jogos populares pagos então tá aí pegamos 1 2 3 4 5 6 30 pontos e 30 pontos em bom demais não é sempre eu costumo falar que é de 5 a 10 por dia né pegamos 30 de uma lapada só vamos lá dá uma olhada aqui e eu já fiz algumas atividades como jogar o xbox game pass com jogos né do game pass e acessar o app e pegar uma conquista que eu peguei no one for flat lá no celular beleza então temos aí as missões semanais que é ganha uma conquista no jogo do game pass eu desbloquei três ou joga três jogos e concluo quatro solicitações diárias esse aqui a gente vai completar amanhã o mortal combate 11 para membros xbox game pass ultimate e deixa eu ver aqui só jogar é só jogar só executar alguém não tem problema e o orbs não vai pegar o rто aí os host md que uma arma eu acho que eu vou ter que mandar instalar e deixa eu ver uma coisa aqui não e vamos dar uma olhadinha no catálogo aqui rapidão Vai, 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 vai Warns, cadê você? Ele tá instalando... Ah, eu queria que ele não estivesse instalando E agora não dá pra ver Se tem o simbolozinho da nuvem ali, ó Pra saber se dá pra jogar ele no xCloud Se tiver, você não precisa instalar o game, beleza? Eu tenho o hábito de instalar, então fica o seu critério aí, beleza? Vamos dar uma olhada agora no que vai dar mais trabalho, com certeza Que são as missões mensais Vamos lá Stardew Valley Stardew Valley já tá instalado aqui Pegue um peixe Então a gente vai ter que jogar um pouquinho Conseguir uma vara de pescar Pegar um peixe Descendentes, obtenha 10 mil de reputação Pesadinho isso aqui, né? Já não é a primeira vez Que tem Você tem que vencer várias corridas em sequência Fazer bastante pontos New Super Look Teal Que massa, mano, muito bom Colete 300 moedas E Delonk Dark Tenha 3 distâncias Percorridas Vamos instalar também Pra gente fazer Temos aí um repeteco De todos os jogos, né? Todos esses jogos aqui Menos o Stardew Valley, óbvio Já tivemos missões É... No Xbox Game Pass Beleza? No Microsoft Rewards Aí As outras São as tradicionais, né? Instale 5 jogos Instale 5 jogos Usando o app Aprendi solicitações Conclui 8.8 Sobre sessões Semanais Então esse aqui Só semana que vem Conclui 4 solicitações Semanais Isso a gente vai concluir Hoje mesmo Completacionista Que é o nosso Nossa mostra, né? Expira 31 do 1 Então, ó, esse mês Nós vamos ter aí 27 dias pra fazer Lembrando que você precisa De 23 dias Entrando todos os dias Jogando o jogo todo dia Acessando o app Do Game Pass todo dia 23 Então você só tem 4 dias De folga Pra Não perder Esses mil pontos Todo mês Beleza? Eu vou seguir esse ano Sem gastar Pra gente ter uma noção De quantos pontos Dá pra fazer Em um ano Beleza? E a gente vai Até Quando entrar Em dezembro Do ano que vem A gente vai usar Esses pontos Aí eu vou ver Se eu pego assinatura Ou se eu compro O jogo pra sortear No canal Compro o jogo Pra mim mesmo Enfim Beleza? Tamo junto? Essas são as novidades aí É... É... Isso aqui é Faço uma pesquisa No Bing Em 3 dias diferentes Vamos conferir Se pode ser feito Em qualquer lugar Esses dias Não tava Pesquisando O Y Então eu mando Um TRE Aí ele vai Já instalou o ARMS Então é isso aí Pode ser feito Em qualquer lugar Beleza? Eu desbloqueei Duas conquistas No Mofoflet Até contou ali E é isso aí Vou conseguir Entrar na semana 15 Eu estou na semana 15 Na semana 20 Eu vou ganhar 2 mil pontos 2.500 pontos É... Só mês que vem Só em fevereiro Mas aí Já vai começar A ter uma média De mais de mil pontos Por mês Só com série semanal Bom demais Tamo junto É isso aí Essas são as novidades Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês não são inscritos no canal Ainda se inscrevam Tamo junto Acompanhe o nosso canal de live Que tá na descrição E a nossa rede social Twitter também tá na descrição Um abraço Fui